A cheia vai se ajeitando pra minguante, entendeu? Aí quando chega na minguante, parece que ali ele tá enfurecido. Mas não conta pra ninguém. Vamos dar... Excluir a salada desse robô. Acabou não? Não. Tem mais um trecho. Mas vamos... Parará? Vamos falar desse... Só que eu vou pedir licença pra vocês pra gente colocar esse peixe no meio da mesa. É pra já? Organizar. Cara. Cadê aquela câmera lá, chefe? Porque aqui é uma anobra... Se o Rafael tiver vendo a gente manusear esse peixe... Calma, Rafa. Você tá vendo que a gente tá... Não, que é pavora. É. O Rafa tá até com aindazinho já no sofá essas horas. A gente tá com muito cuidado. Aí. Meu Deus. Vamos deixar ela atravessadinha assim pra galera ter uma noção do que é esse peixe. Opa, o microfone aqui. Peraí, cara. O que tá no limite, assim, ó. Como é que a gente fica melhor aqui, Rafa? Mais pra trás. Aí. Isso. É, não tem como. É o Betela. É o Betela. Tá me olhando pra mim. Cara, esse peixe... Dá licença que eu... Esse peixe... Esse aqui, em especial... Deixa eu na geral. Obrigado, cara. Tem que tentar comparar depois ali na cabeça do bicho ali. Só bota em cima pra lá. Esse peixe aqui tem 1,22m. Porque foi a reprodução que o cara fez. O original tem 1,24m. Então, como eu disse, o cara que fez o peixe achou que o pescador tava mentindo. E diminuiu 2cm desse peixe. Então, esse peixe tem 1,24m, moçada. O camarão que pegou esse peixe... Ó. Não dá pra enxergar, né? Olha aqui, ó. 7cm? 7. 7cm. Olha esse camarão no peixe. Você nem enxerga. Aí, respondendo aquela pergunta do César Kuroski, foi uma vara... Foi um camarão com... Eu peso esse gig? 7g? 10g. 10g. Camarão de 7cm. Anzal 2,0. Anzal 2,0. E vara 14 libras. 14 libras. Cara, põe o nome aqui, Arthur. Cara, o camarão tem o tamanho do olho do peixe. Agora, conta a história desse peixe. Então, cara, assim, ó. A gente ia sair no sábado, de manhã. E aí, quando eu tava me arrumando pra sair de Brusque, na época, o Rafa me ligou e disse... Felipe, nem vem porque tá chovendo. Cara, tá terrível aqui e tal. O Rafa, ele tem um apartamento ali na praia, né? Então, ele disse... Cara, nem vem porque tá horrível e tal. Vento, chuva e tal. Beleza, cancelando. Aí, os meninos ficaram tristes. Ele falou... Pô, né? Queriam tanto pescar e tal. Daí, início, eu fiquei em Brusque e tal. Passou sábado, domingo, segunda-feira. O tempo começou a querer dar uma melhorada. E aí, o Rafa falou pro mig faltar na aula. Era bem época da pandemia, 2020. Falou pro mig faltar na aula e tal. E inventar um atestado lá pra professora, porque eles iam sair pra pescar à tarde. E, início, ele me liga. Felipe, dá pra gente sair hoje à tarde pra pescar? Isso ele me mandou, era umas nove horas da manhã. Capaz, velho. Aí, eu disse... Cara, vambora, eu disse pra ele, né? Não tô fazendo nada hoje mesmo. Deu uma melhorada. Ele falou, não, abri um solzinho e tal. Beleza, vamos. Cara, saí de Brusque. Entramos na água uma e meia da tarde. Uma e quarenta, mais ou menos. Ventinho nordeste, água suja, maré ruim. Cara, eu, pra mim, ia ser mais um dia de pesca normal. Como todos eles. E, talvez, a gente não teria muita chance. Ia ser mais mesmo pros meninos dar uma brincadinha, assim. Sabe, cara? Nossa ideia, né? Aí, a gente foi indo lá pro ponto do roubalo flecha. Ah, que eu gosto de pescar e tal. Um dos pontos, né? Aí, a gente ia arremessando pra direção. De onde o peixe bate bem. Pegando um peva. Dois, três. Pevinha pequeno. Brincando, rindo e tal. Aí, eu disse pro Gustavo. Gustavo, joga na direção da praia. Que tem uma pedrinha ali que a gente já pegou uns peixes bons ali. O Gustavo pegou a varinha. Jogou lá. E, nisso, uns dias antes, eu falei pro Rafa. Cara, o Gustavo tá pescando certinho. A hora que passar um bicho grande na frente, ele vai engatar. Eu tinha falado pra ele uns dias antes. E aí, eu disse pro Gustavo. Joga na direção da praia que tem uma pedrinha boa. É a pedrinha. A famosa pedrinha do tranca ou pega? Se não trancar, pega, né? Se não pegar, tranca. Então, ele jogou, cara, e veio pindocando, pindocando. Daqui a pouco, ficou. Falei, pedra. E, de repente, começou assim a vara e não parou mais, cara. Mas não parou mais, assim. Questão de três, quatro minutos e foi, cara. Foi, foi, foi. E o bicho foi pra direção da praia. E a gente tava, mais ou menos, a 150, 100 metros da areia. Da arrebentação, onde quebra a onda ali. Aquele dia, a onda tava quebrando. A ondulação não tava grande. Devia estar uns 0,6, 0,7. Mais ou menos, que pra lá já é uma ondinha, né? Complicada. Então, o peixe foi pra praia e não parou mais. E o carretel começou a ficar raso. Falei, cara, se esse peixe não parar, cara, nós vamos afundar a lancha em cima das ondas. Porque eu fui jogando o barco em cima. Ele sentadinho na proa ali, na banqueta da frente. O Rafa traz comigo. A gente foi tocando em cima do peixe. E, de repente, falei, Rafa, eu tenho que parar aqui. Não tenho o que fazer. Só se esse peixe virar. O peixe pega e vira. Começa a nadar pra dentro do mar de novo. E eu disse pro Gustavo, Gustavo, senta aí na frente. Fica aí com o peixe. Só segura. Abre o freio. Fui lá, peguei na carretilha dele, abri, testei o peixe engatado e eu puxando linha pra ver como é que tava o freio, entendeu? Porque eu sabia que era coisa grande. Mas a gente não imaginava no começo o que era um robalão. Ali eu já tirei miraguai de 15 quilos naquele ponto ali. Então a gente pensou, poxa, pode ser um peixe de fundo assim, né, cara? Brigador e tal. Porque a briga era muito estranha. E, de repente, ele sentado na frente, o peixe levando. E eu falei, cara, sem pressa. Se nós precisarmos ficar 3 horas aqui, nós vamos ficar. Só que tu tá com um líder 0,42. Tá com uma varinha de 14 libras, a gente não pode forçar. Se a gente fosse forçar, ia ficar só com a linha na mão, né, cara? Ia ser mais um perdido. Então vamos trabalhar devagar. Cara, foi um menino sentado, a varinha envergada e linha. Linha, 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 linha. Cara, sem mentira, ele não era um peixe rápido. Ele era um peixe lento. O carretel fazia assim, ó. Toda hora, não parou. Não parou um minuto, entendeu? Porque o peixe só nadava. Ele só fazia assim, ó. E a linha já saía, porque o peso dele pra uma carretilha daquela, né, cara? Com uma linha fina, não tem como tu parar ele, né? Tu queres parar, arrebenta. Talvez o peixe nem se ligou que tava engatado, cara. Por isso que eu digo, nos 10 primeiros minutos ele fez o que ele quis, ele saiu de um ponto de peixe que foi pro outro, cara. Como se nada estivesse acontecendo e nós ali... O Stavinho virou passageiro da agonia. Comi um camarãozinho aqui, agora vou lá comer um lá. Vou dar um rolé. Depois assim, ó, de uns 15, 10, 15 minutos de briga que a gente já tava lá fora, eu falei pro Miguel, que era o Miguelzinho pequenininho, tava com 9 anos na época. Eu disse, Miguel, filma essa briga pra nós. Vamos fazer um videozinho ao vivo no Instagram, porque é um peixe grande e tal, né? Dei o celular pra ele e começou a filmar toda a briga ali que a gente entrou ao vivo no Instagram, né? E começou a entrar gente, cara. Começou a entrar gente do Brasil todo e tal. E a galera tudo dando palpite, né? Ah, é uma raia, é uma baleia, é não sei o quê, é um golfinho. Falaram por conta coisa, né, cara? Tartaruga, mano, um monte, né? Não, essa aí tartaruga é garantida, porque olha ali, a vara nem mexe, só fica no fundo e tal. E eu falava, cara, pra eles, não, cara, é roubalão, é roubalão, é roubalão. Eu falava na live. E foi, cara, foi, foi. Mano, o peixe andou demais. Aí uma hora o Gustavo disse, pai, tô cansado, tô cansado, porque, pô, né? Cansa, né, bicho? Ficar ali naquela pressão direto. Aí o Rafa disse, te ferro, ele disse, viesse aqui pra pescar agora, tu vai tirar. O Rafa é assim, né, cara? Não, viesse agora, tu vai tirar, cara. E o Gustavo ali, cara, e pá, e pá, e pá, e pá. E, cara, daí, de repente, eu comecei a desconfiar. Pensei, cara, isso não tá certo, isso não é um peixe. Isso é alguma coisa diferente, porque não pode estar tão lá no fundo e nem querer subir, cara. Aí eu falei pro Rafa, comecei a falar pra ele, cara, se é roubalo, tem mais de 20 quilos. O Rafa, será? O Rafa, tô desconfiado, será, será? Cara, é um recorde disso, eu nunca vi disso na minha vida. Uma briga lenta, assim, muito tempo, né, cara, contínua, né? Eu disse, Gustavo, bota a mão nesse peixe, tenta dar uma levantada. Não venha, ele dizia, não venha. Trabalha assim, cara, pra quebrar, né, mano? Não venha, ele dizia, não mexe. Eu disse, então deixa, cara, vamos trabalhar devagar. E foi, 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 passando o tempo, 40 e poucos minutos de live, 45. Só que a gente tinha ficado mais uns 10, 15 fora antes de fazer a live. Então eu calculo mais ou menos perto de uma hora de briga, né? Então, cara, de repente, lá pelas tanto, o peixe começou a parar no fundo. Mas parar, assim, de não se mexer mais, não ia nem pra frente, nem pra trás. E o barco parada, e mesmo que eu desconfiei, né? Eu disse, cara, isso não é roubalo. E foi, foi, de repente, a linha começou a subir, cara. Lá pelas tantas, né? Uma hora já, imagina, fica uma hora com o peixe. Se a gente fica uma hora falando, já é tempo aqui. Tu imagina ficar uma hora com o peixe, cara? A paciência, né? Tipo, eu tô acreditar que aquilo ali vai dar certo, entendeu? De não se apavorar de socar a mão e querer trazer ele na força, né? E foi, cara, foi, de repente, a linha começou a subir. Ele começou a enrolar. Mano, o coração começou, né? Cara, nós olhando assim, o que que vai aparecer ali, né, mano? Podia aparecer de tudo, né? De repente, ele boiou com o rabo pra cima. A primeira coisa que nós vimos foi o rabão dele subindo, assim, ó. Dava certinho nas minhas duas mãos abertas. Se tu botar aqui, ó, dá certinho. Minhas duas mãos, né? Mesma medida, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei pro Rafa, botei a mão na cabeça. Rafa do céu, o que que é isso aí? Eu falei pra ele. Tipo assim, todo pescador de robalo, quando vê, já quer dizer o tamanho e o peso. Ah, isso aí tem 8 quilos, isso aí tem 10, tem 12. Ali eu falei pra ele, cara, eu não tenho noção, cara, do que que isso aí pesa. Vamos botar isso aí pra cima do barco. E falei pra ele, cara, vamos trabalhar rápido com esse peixe. Justamente aquele negócio que eu te falei, porque já me veio na memória que ele robalão que morreu. Eu pensei, esse aqui, cara, não vai morrer. Esse aqui, nós vamos fazer tudo certinho pra ele voltar o mais vivo possível, né? Aí já comecei a distribuir as funções. Miguel, fica na câmera. Gustavo fica ali. Rafa, fica lá atrás pra equilibrar o peso. Eu vou pro pulsar e tal, e tal. Cara, o peixe boiou de nós, assim, tipo um metro e meio na frente, assim, sabe? Quando ele levantou. Fui lá, peguei no líder com calma e vim trazendo, assim, cara. Ele não se mexia mais direito. Ele só ficava assim, ó, com as nadadeiras, cara. Nossa Senhora, exausto. Aí eu olhei aquilo de barriga pra cima e pensei, meu Deus, como é que você vai entrar no pulsar, cara? E eu não vou conseguir botar ele com a mão, né? Aí já comecei a tirar tudo que eu tinha de controle, de coisa. Porque, pô, ali é a hora que o bicho pode fugir, né? Se ele tivesse força pra dar uma cabeçada, uma coisa, o líder já tava todo ferrado de tá uma hora ali esfregando, entendeu? Então, cara, peguei no líder, vim trazendo, assim, ele veio arrastando pra lanche. Eu peguei o pulsar, na época eu tinha um pulsar da Jogar, um pulsar cabo verde, assim, uma linhagem meia preta, assim, né? Meio raso, assim, cara. Entrou só até aqui, cara. Só até na nadadeira. Só a cabeça do bicho. Só aqui, mano. Depois da cabeça ali, ele parou. E aí eu pensei, agora ferrou, cara. Peguei a mão no rabo dele aqui, peguei o pulsar, assim, cara. Ó, vou mostrar de novo. O pulsar veio até aqui, ó. Até na primeira nadadeira dele. Até nessa aqui, ó. Aí eu, cara, fui no rabo, peguei no passaguacinho. O Rafa me ajudou, pegou junto comigo e botamos ele na lanche, assim, buf. Quando eu botei ele assim, nós olhamos um pro outro. Cara, o que que é isso, cara? O bicho era preto aqui em cima no lombo, cara, ó. Um pretão, assim, um cinza. Era um peixe sem cor. E, realmente, o cara desenhou ele aqui e pintou ele do jeito que ele é, cara, a cor. Ele era um peixe sem cor, de tão velho que era. Nossa. O peixe, quanto mais velho, ele vai perdendo a coloração, né? Sabe? De tão, né, idoso, né? E aí, cara, olhamos pra aquele peixe pensando, meu Deus, cara, vamos medir esse bicho que eu não tenho noção. Aí eu levantei ele aqui, ó. E aí a galera fez os printzinhos na live lá. Daí tem a foto comigo segurando ele aqui. Cara, eu não tô assim. Eu tô assim, ó. Meu braço tá assim, ó. Porque eu não consigo segurar. Muito pesado. E ali tu vê a grossura dele. Ele era assim, cara. Ele dava o meu peito aqui, ó, de grossura. Segurando na boca dele, sabe? E daí eu falei pro Rafa, vamos rápido, cara. Vamos rápido. Vamos medir o peixe. Medimos o peixe, cara. Voltei com ele pra água. Tiramos a isca. O Rafa, engrena a lancha, vamos. Fomos levando, né, cara? Pra ele respirar e tal. Um tempão, um tempão. Quando o peixe começou a mexer, cara, eu disse, cara, segura a lancha. Agora é a hora de nós fazer a foto. Pegamos o peixe, botamos pra cima. Gustavo sentado lá. Botei, Gustavo, bota o joelho pra frente. Segura ele aqui que ele vai ficar gigante, né? Não consegui enquadrar ele no celular, cara. Em casa nós não fizemos o teste, amor? Sim. Ó, minha namorada tá ali. Não me deixa mentir. Ele no colo, tu não consegue fazer a foto. Tem que tá muito longe, cara. Porque senão não aparece ele todo, né? É que, pô, um metro e vinte e quatro, tu vai enquadrar, não dá, né? E a foto tá lá no teu Instagram, né? É, a foto tá lá, cara. Ficou top. E aí, cara, eu disse pra ele, vamos fazer a foto rápido. Vai ali e abraça o Gustavo. Ele foi ali, cara, abraçou o Gustavo. Tirei a foto rapidinho, tirei outra, tirei outra, pá. Traz o peixe de volta. Pegamos o peixe, cara, botando na água. Engrena de novo. Fomos de novo, cara. Mano, é chato. É um trampo, é uma missão. Só que tem que ser feito, né, cara? Pro peixe voltar com condição, é isso aí, cara. É poucas fotos, poucos vídeos, né? E bastante tempo o peixe dentro da água. Ele não pode sair da água, né? E tem gente que guarda no viveiro. Um flash, é bicho, que é um peixe que nada toda hora. É um peixe que precisa de muito oxigênio, né? Como é que guarda o peixe dentro do viveiro? Só se afundar o barco. Não, é, tipo assim, esse aqui é exagero, não tem como. Mas assim, guardar um peixe de quatro, cinco, seis quilos no viveiro, eu não acho muito legal, entendeu? Porque, pô, o bicho precisa nadar, né, cara? E aí foi isso aí, mano. Depois, aí, quando a gente viu que ele tava já em condição de soltar, Gustavo só largou ele assim, ele foi assim, ó. Nós olhando ele assim, ó. Depois disso, cara, eu caí sentado no cadeiro, assim. Peguei o celular, cara. E falei, é, rapaziada, fizemos história aqui agora. Cara, não tinha, assim, força pra falar, cara. De tão cansativo que foi. Uma hora na briga, entendeu? Foi um cansaço mental, foi um cansaço físico, foi, sabe? A preocupação de não perder o bicho, né, cara? Você tá louco. Foi muito louco. Faz favor. Pra vocês terem ideia do que ele falou, o Arthur não vai conseguir enquadrar ele aqui. Põe na... Aqui, ó. Vou quebrar, senão o rapa quebra a gente pau. Cara, olha o tamanho desse peixe. Olha o tamanho desse peixe. Nós vamos estar segurando desse um dia. Olha aqui, ó. Uma hora, vara 14 libras. Cadê o camarão? Chuck, faz favor. Dá o camarão pro Renan. Olha o tamanho do camarão que pegou esse peixe. Do tamanho do... Do olho. Do tamanho do olho dele. Como é que é o teu Instagram? Felipe Guia de Pesca. Felipe Guia de Pesca. Você quer ver o tamanho desse peixe? Tá lá fixado já no... Tá lá fixado. Em cima? Meu caralho, vou de volta. E o peso dele é quase isso aí, ó. Aqui ele tá com 20 quilos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Foi o peixe mais top que você pegou, assim, de experiência? Foi, cara. Foi. Eu não vi... Vamos mostrar pra galera aqui. Cara, não tem como você abrir o Instagram? Dá um print, abre o Instagram e põe pra gente lá. Foi o peixe mais... Da história mais bacana que você tem é esse daqui. É, cara. A gente pegou um peixe parecido que mediu 117. Aí esse aqui, 1,24. O de 117 foi mais ou menos a mesma coisa, mas numa proporção um pouco menor. Esse aqui, cara, ele foi... Tipo assim, ó. Parecia que tinha um saco de cimento amarrado no fundo. Ficava sempre no limite de quebrar a vara, se fosse forçar ou de arrebentar tudo. Ele não tinha o que fazer. Olha isso, velho. Cara, ele ocupa metade da mesa do podper. O pessoal aguentou, cara. Ele ocupa metade da mesa do estúdio. Põe na geral de novo, Arthur. Vocês não têm noção, moçada. O bicho é bonito. Ele ocupa metade da mesa do estúdio. A mão. Olha a mão. Não tem como... Pega o teu copo Stanley ali, Chuck. Pra vocês terem ideia, moçada. Isso aqui é um copo Stanley. Todo mundo tem isso aqui. 500 e meio. Esse peixe toma nesse copo Stanley fácil. Toma fácil. Ao vivo ele assusta. Ao vivo ele assusta. Olha aqui. O tamanho da naradeira dorsal dele é um copo Stanley. Então, tipo assim, cara. Pra mim foi... Ali passou um filme, né, cara. Passou um filme que eu fui decifrando depois. Na hora tu não consegue ter a dimensão do que aconteceu ali. Porque tu tá ali anestesiado, né, cara. Da emoção e coisa. Mas foram anos, cara. Foram anos pra chegar nisso aqui, ó. Entendeu? Foram muito roubados. Olha lá. Olha lá a mão do bicho. Olha a mãozinha... A mão do Gustavo. O Gustavo tem 15 anos. Ele é um menino maior do que eu, tá? Né, amor? Sim. Gustavo é maior do que eu. Tá? O Rafa é grande também. Cara, bem mais alto do que eu. O Rafa passa dois palmos do meu tamanho. E tu olha o tamanho da mãozinha dele aqui no rabo aqui, ó. Que não fecha. Olha lá, ó. Olha ali. A mão dele só suspende o rabo embaixo aqui. Olha lá, ó. Pra te ver a grossura do rabo do bicho, cara. Na verdade, aquele lá, o original ali, ele é... O original, o vivo, né? Ele é mais gordo que esse aqui. Esse aqui, ele afinou um pouco aqui na barriga, se vocês perceberem. Sim. Olha lá o grandão lá, como ele... Ele era... Desde aqui da cabeça, ele era a mesma espessura. Até aqui atrás, ó. Cara, que coisa absurda. É uma jambanta, velho. Caralho. É, cara. Foi algo assim, ó. Peixe lindo do caralho, né? Foi coisa, assim, absurda, cara. Surreal isso. É um colosso. É um sonho. A gente viveu um sonho, entendeu? O Rafa olhou pra mim e botava a mão na cabeça, assim, e eu ia dizer, cara, o que nós fizemos? Ele disse, cara, embarcar um bicho desse... Cara, é... Tipo, é uma chance uma em um milhão. É que nem ganhar na Omega Sena, mano.